Fala galera, então acompanha aí, após esse vídeo nós vamos fazer a live e vai estar valendo a camisa do resultado adando hein Quem fizer mais flexão do que eu fiz no final do vídeo, ganha a camisa Tchau 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 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Só 14, vamos embora 1, 2, 3, 4, 5... Bora! Seis, sete, oito, nove, dez, estica, sobe!